Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou te dar um vídeo depois de Made of Honor ou O Melhor Amigo da Noiva, que é um filme de 2008 que conta com o Patrick Dempsey e a Michelle Monaghan. Lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta no dia de hoje. Hoje é quarta-feira? Desculpem, hoje é quinta-feira já? O tempo passou rápido aqui pra mim e hoje já é quinta-feira. Lembrando que esse filme vai estar passando pela TV aberta na quinta-feira. Então se você tiver assistido esse filme na TV aberta depois de ter procurado pelo nosso vídeo que tiver aparecido no nosso canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta e lembrando também que meu canal de games está aí na descrição. Então vai lá embaixo e se inscreve no canal e eu vou estar esperando vocês nos próximos vídeos que eu vou estar postando. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Maid of Honor ou Maid of Honor no Reino Unido, Irlanda, Canadá e Austrália e no Brasil Melhor Amigo da Noiva e em Portugal Padrinho, mas pouco, é um filme de comédia romântica americana de 2008 dividido por Paul Weyland e a história escrita por Adam Stiskel. Roteiro por Stiskel, Deborah Kaplan e Harry Elfonte. O filme foi produzido por Neil H. Moritz e foi lançado pela Columbia Pictures na América do Norte em 2 de maio de 2008. O filme inclui a última aparição na tela de Sidney Pollack. Em sua semana de estreia, o filme arrecadou cerca de 15 milhões de dólares em 2 mil salas de cinema nos Estados Unidos e no Canadá com média de 5 mil dólares por cinema. O ranking 12º da bilheteria atrás de Iron Man. O filme arrecadou cerca de 46 milhões de dólares domesticamente e 59 milhões de dólares e bruto internacional para um bruto mundial de 105 milhões de dólares. Made of Honor foi lançado em 16 de dezembro de 2008 em DVD. Made of Honor foi originalmente classificado pela Motion Association Pictures of America como impróprio para algum material relacionado com sexo, mas agora é PG-13 para conteúdo sexual e linguagem. Na Austrália é classificado M, audiências maduras, é sugerido pela audiências maduras, descrição parental aconselhada. Na Suécia, o Swedish National Board of Films Sensories classificou a versão sem cortes como adequado para todas as idades. No Reino Unido, o British Board of Films Celebration, BBFC, classificado como 112 para language, moderado de sexo e referências, quando o lançamento em DVD foi classificado 12 para forte sexo e referências. Chegamos ao final de mais um vídeo. Peço desculpa a todos vocês aí se eu gaguejei um pouco aí durante a repetição aqui. É que eu tive que traduzir algumas partes aqui do inglês, então ficou bem complicado de ler. Mas mesmo assim, se você já gostou das imagens aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, então é só você se inscrever. E eu vou estar assistindo vocês no próximo vídeo.